Um ano de 2018 acabou, a roupa do mundo acabou, a eficácia com a cidade de composição mas eu fico no ranking da FIFA, o Silvio vai, não, os países que ficaram nas 20 posições, tô famos não. Polônia com 1.528 pontos, País de Ganes com 1.525 pontos, Itália com 1.539 pontos, tá escrito ponto, México com 1.540 pontos, Alemanha com 1.558 pontos, Atlanta com 1.560 pontos, Suécia com 1.560 pontos, Chile com 1.565 pontos, Conúbia com 1.575 pontos, Argentina com 1.528 pontos, que impressionante ver a Alemanha, Palestina com 2.521 pontos, que é irra. Comenta ai nos comentários, eu sei que fosse aquela que se tia de casa. Dinamarca com 1889 pontos. Espanha com 1891 pontos. Suíça com 1899 pontos. Uruguai com 1699 pontos. Portugal com 1644 pontos. Entrada com 1671 pontos. Roácia com 1674 pontos. Agora chegou ao fim do pódio. Quem ficou no pódio? Deixa ai nos comentários. Para ver se fosse aceito ou erro. Eu vou esperar um tempo. Tá bom? Posso. Começo a fazer o pódio. Tá bom? Brasil com 1676 pontos. França com 1726 pontos. Pélgica com 1727 pontos. Quem diria? A Pélgica ultrapassou a campeã da Copa do Mundo de 2010. Que cara? Palmas para a Pélgica. Eu sei que a Pélgica não está muito mais. Ela está de parabéns mesmo assim. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve. para assistir outro vídeo de futebol aqui no canal. Está aqui. E até o próximo vídeo. Se inscreve. Se inscreve. E valeu. Tchau.